Olha pessoal, estamos aqui em meio a um canavial. Realmente o local é de difícil acesso, muito complicado de chegar aqui. Se não fosse o próprio suspeito, era muito difícil de encontrar o corpo da vítima. No último dia, 24 de julho de 2018, um fato ocorreu aqui na cidade de Itapaci. Um homem de 36 anos, conhecido como Tizil, apelidado de Tizil, desapareceu. O fato que chocou a população e fez com que muitos corressem atrás e isso até as autoridades para desvendar o caso. E o caso foi desvendado pelo delegado Fábio Mendanha, em parceria com a polícia militar. A reportagem do jornal Populacional está aqui para falar com o delegado e ele vai explicar tudo o que aconteceu. Não podemos entrar, não temos autorização da família. Está ali aquela porteira. Foi por onde a vítima adentrou. De acordo com o delegado Fábio Mendanha, a vítima foi fazer uma corrida de moto. Ou seja, um adolescente ligou para a vítima, marcou com ele no centro da cidade de Itapaci. E disse que iria buscar um animal em sua fazenda, em sua propriedade, que fica aqui na região de Itapaci, porém no município de Nova Glória. E assim fez o adolescente e o mototaxista Tizil, veio até esta propriedade. Entrou por aquela porteira. Como já disse, não podemos adentrar, pois não temos autorização. Ali se deparou com o suspeito. Ali se deparou com o suspeito. De acordo com o delegado Fábio Mendanha, ali começou uma briga corporal, uma luta corporal. Aonde a vítima, Tizil, foi atingida com golpes de madeira, de pau. Uma porteira caída ao chão. Isso mesmo, uma porteira caída ao chão. De acordo com o delegado, ele pegou um pedaço de pau dessa porteira e atingiu a vítima. Por sua vez, talvez, a vítima não conseguiu mais se levantar. Após morrer, o corpo foi marrado em uma corda e com um cavalo foi levado até a beira do rio. Do rio São Patrício, aonde foi jogado. O corpo foi jogado ali no dia 24 de julho. Essa data vai ficar marcada para muita gente na cidade de Tapaci. Inclusive para os familiares que sofrem a dor, sofrem a morte de Tizil. A moto da vítima foi encontrada depois daquele canavial. Mas estava ao meio do canavial. Realmente muito difícil de ser encontrada também a moto. Mas através do suspeito, o delegado Fábio Mendanha e toda a sua equipe, encontrou também a moto utilizada para fazer a corrida de mototáxi aqui para esta propriedade. Ela está na delegacia e também serve para as investigações que o delegado Mendanha prossegue. Depois de muita investigação, depois de ler mais de 300 ocorrências, o delegado Fábio Mendanha chegou à conclusão. Chegou até o suspeito do crime no dia 3 de agosto. Chegou-se ao suspeito do crime. Chegou-se ao suspeito do crime. O delegado, com sua experiência, bolou como que iria fazer para chegar até o suspeito. Para ele não ter mais saída. No período noturno, do dia 3 de agosto, ele chega até a propriedade do suspeito. Não tendo mais como o suspeito sair fora. Ele confessou tudo ao delegado como aconteceu o crime. Veja, assista na íntegra a reportagem com o delegado Fábio Mendanha. Estamos aqui na cidade de Itapaci. Como a gente havia prometido para todos vocês, que a gente retornava à cidade de Itapaci para falar do fato. Está por aqui o delegado da Polícia Civil, o Fábio Mendanha, né, delegado? Boa tarde, tudo bem, delegado? Boa tarde, Dudu Bala. Boa tarde, pessoal que acompanha o jornal populacional. Quando aconteceu o desaparecimento do Tizil, foi dia 24 de julho, mês passado. Eu estava de férias nesse mês. Quem estava respondendo era o delegado de Santa Terezinha. E ele deu o início às investigações. Já fez o pedido de intersetação telefônica. E, nesse meio tempo, eu assumi o caso dia 1º desse mês. E, dia 3, nós chegamos no suspeito desse crime. Foi um crime difícil de ser elucidado. Assim, porque não tinha nenhuma pista, não tinha nenhum comentário, não tinha nenhum indício, não tinha nenhuma denúncia. Não foi o suspeito que procurou a gente para se entregar. Quando nós chegamos no suspeito, assim que ele se deparou com a nossa presença lá, visivelmente, ele já ficou alterado, ele já sabia praticamente... Ele já sentiu que a gente já chegou nele, porque a gente já sabia de tudo. Então, ele não enrolou muito em começar a dar os detalhes do crime. Ele já, prontamente, já se colocou à disposição para contar todos os detalhes, inclusive onde ele tinha jogado o corpo, onde ele tinha escondido a moto do suspeito. Ele foi trazido para a delegacia, foi colhido o depoimento dele. Assim que nós saímos, nós entramos em contato com o corpo de bombeiro. A gente já saiu daqui, já foi direto para o local onde ele teria jogado o corpo no Rio. Iniciamos a busca, com a ajuda dos bombeiros. E, um pouco abaixo do local que ele tinha dispensado o corpo, a cerca de uns 300, no máximo 400 metros, nós conseguimos localizar o corpo. O corpo estava em um local muito difícil de ser encontrado. Eu falo que, se esse caso fosse um caso fácil de ser elucidado, o pessoal que disse que estava procurando pelo corpo já tinha encontrado ele há muito tempo. Estava em um local difícil. Mesmo que a gente tivesse helicóptero sobrevoando, não conseguiria localizar esse corpo. Teve que ser realmente, através de investigação, a gente teve que realmente chegar em um ponto específico para conseguir localizar esse corpo. Certo. E foi dentro de um córrego, no caso, no Rio São Patrício? Foi no Rio São Patrício. Foi no Rio São Patrício. A propriedade do autor fica às margens desse rio. Ele cometeu o crime na propriedade dele e arrastou o corpo, cerca de 300 metros, até jogar no rio. Certo. E ele, como que ele falou que matou a vítima? Segundo ele, nós apuramos que o pontapé inicial da nossa apuração, já que a gente não tinha nada, nós reunimos com, nós montamos uma força-tarefa, eu tive a ajuda da polícia militar, tive a ajuda de um agente lá da delegacia de séries. Vale ressaltar, só um momento, que o tenente Cassim também deu a maior força, que é da polícia militar, né? Exatamente. A polícia militar e nós aqui da polícia civil, nós estamos trabalhando sempre juntos agora. Cada um está dando sua contribuição na medida das suas atribuições, e realmente eles foram de grande ajuda para solucionar esse fato. Toda decisão que ia tomar com relação ao fato, comunicava o tenente Cassim para ele dar o amparo que a gente precisava, e foi assim que a gente conseguiu decidir esse crime. Certo. Como que o delegado chegou à autoria do crime? Foi através da quebra de sigilo telefônico, da interceptação telefônica? O delegado estava no caso, a partir de quando houve desaparecimento, a 24, ele já havia de imediato pedido a quebra de sigilo telefônico da vítima. Só que aí tem o prazo legal, a justiça vai se manifestar, depois o juiz vai ordenar o operador, e tem mais um prazo para o operador colocar essas informações à disposição da polícia. A gente não tinha ainda essas informações da quebra de sigilo telefônico. O que aconteceu? A gente trabalha com investigação e com inteligência um pouco acima da média. A gente tem que trabalhar com isso aqui, com raciocínio um pouco acima da média. Às vezes, algumas situações que muitas pessoas, às vezes, não conseguem visualizar nada, nós que já estamos acostumados com investigação, a gente consegue ver muita coisa, que às vezes as pessoas não conseguem perceber os detalhes. E o que eu fiz? Eu peguei, eu acreditei que a morte dele poderia estar ligada com a função dele de mototaxista. Alguma viagem que ele fez, alguma coisa nesse sentido. Nós reunimos, eu peguei todas as ocorrências que tinham aqui, cerca de um mês antes, um mês e mês antes, umas 300 ocorrências, a gente começou a ler essas ocorrências. Nós fomos lendo, lendo, separamos umas 10 ocorrências que poderia ter algum indício com o fato. E a gente foi feliz de, numa dessas ocorrências que eu separei, dizer respeito a uma pessoa que veio registrar uma ocorrência na delegacia de que a mulher teria abandonado o lar. Tinha abandonado o lar, tinha levado as coisas. E, em particular, essa ocorrência chamou muito a nossa atenção. Nós acreditamos que quem poderia, às vezes, ter feito o serviço da mulher saída do lar, poderia ter sido a vítima. Então, a gente foi muito feliz que, realmente, essa era a ocorrência que a gente estava procurando. E foi o próprio autor que registrou essa ocorrência. O próprio autor. Ou seja, a mulher dele tinha abandonado o lar. Abandonado o lar. Aí ele veio, no dia 14 do mês passado, 14 de julho, fez essa ocorrência de abandono do lar. E a gente fez todo esse trabalho de busca de informações. A partir do dia 1º, nós começamos a fazer esse serviço. No dia 3º, a gente já partiu para a operação de campo. Eu já sabia o provável suspeito. Nós ficamos, praticamente, de 11 horas da manhã até 5 horas da tarde, bolando um jeito de chegar nele, para não correr o risco. Às vezes, ele não se dispôs a, às vezes, não querer contar sobre o caso. E a gente montou uma estratégia para chegar nele, de forma que ele não conseguisse, às vezes, ficar sem falar sobre o caso. Aí, por volta das 5 horas, nós nos deslocamos para a fazenda, onde teria ocorrido o crime. Já sabendo, praticamente, quem era o suspeito. Assim que ele avistou a viatura nossa, ele já mudou. Vocês viram que ele alterou o comportamento dele, né? E, praticamente, nós falamos para ele, não, você já sabe por que nós estamos aqui, né? Aí, eu falei assim, é, sei. E, a partir daí, ele já falou assim, não, eu vou falar como é que aconteceu, vou falar onde está o corpo, vou falar onde está a moto. Aí, ele começou a contar os detalhes, né? Segundo ele, no dia que a esposa abandonou o lar, ele ficou sabendo, através de uma pessoa, que a esposa dele estaria se encontrando com a vítima. Ele tomou conhecimento disso no dia 14 de julho do mês passado. Segundo ele, por volta da terça-feira ou quarta-feira, ele encontrou com a vítima em frente ao Banco do Brasil, quinta passeio. Aí, ele falou para a vítima que estava sabendo de tudo, e que ele achava melhor a vítima, às vezes, mudar de tapar-se uns tempos para evitar qualquer coisa, né? Ele disse que, nesse episódio, a vítima teria se exaltado com ele, teria falado algumas coisas para ele e, até então, tinha ficado daquele jeito. Aí, ele, a partir disso, ele entrou em contato com um parente dele, menor de idade, né? Esse parente teria comprado um chip virgem para fazer essa ligação para a vítima. Eles compraram um chip virgem e esse parente dele, menor, ligou para a vítima no dia 24 e encomendou uma corrida, dizendo que precisava buscar um animal na roça, né? Aí, esse menor de idade foi na garupa da vítima. Assim que a vítima chegou... Isso na versão do suspeito, né? Do investigado. Segundo ele, assim que a vítima percebeu ele lá no local, na roça onde eles chegaram, no local onde aconteceram os fatos... Do próprio suspeito. Diz que a vítima, assim que percebeu a situação, ainda tentou se evadir mais o menor de idade que estava junto com ele, tentou segurar a vítima e eles entraram em luta corporal e, nisso, segundo ele, ele pegou um pau de uma porteira, com um pedaço de uma porteira que estava no local lá e desferiu. Ele acertou a vítima com esse pau. E a vítima, segundo ele, quando a vítima parou de se mexer, de se debater, ele arrastou a vítima com a ajuda de um cavalo, amarrou ela no cavalo e puxou até uns 300 metros no meio do mato, até chegando no corgo, que foi o local que ele jogou a vítima lá. No caso, é o Rio São Patrício. Rio São Patrício, nos fundos da propriedade dele. Aí, ele deu essa versão na delegacia e, de imediato, nós já deslocamos com o corpo de bombeiro para o local, por volta de 9 horas da noite, acredito. Os bombeiros foram dentro da água, dois bombeiros, que eles já começaram, de início, as buscas ali mesmo. Então, eles desceram pelo corgo, o corpo estava em um local de difícil acesso. Eu acredito que, se nós não tivéssemos chegado nesse corpo por agora, eu acredito que, no máximo, em dois dias, ele já teria submergido. Ia ficar mais difícil ainda da gente localizar o corpo. Delegado, até então, o suspeito não tinha nenhuma passagem pela polícia? O suspeito não tinha nenhuma passagem pela polícia até agora. Ele nunca respondeu nada na polícia, nunca foi conduzido à polícia. Segundo informações, era uma pessoa, até então, trabalhadora, cumpridora com as obrigações dele, mas, infelizmente, acabou se envolvendo nesse fato. Fábio Mendanha, tem alguma coisa que gostaria de ressaltar? Sim, eu gostaria de ressaltar que nós ficamos sabendo o clamor público, o pessoal, naquela pressa de que o caso seja logo solucionado, e com razão. Que acontece uma situação dessa, as pessoas querem que a investigação ande de forma rápida, só que cada caso é um caso. Não sou eu, o delegado, que vai imprimir um ritmo, uma investigação. São uma série de fatores, e muitos desses fatores não estão ao dispor do delegado. Foi, eu acredito que foi um tempo recorde de a gente conseguir estudar um crime, que não tinha suspeito, não tinha nenhum indício, não tinha nenhuma informação. Então, o crime nessa situação, eu achei que foi solucionado em tempo recorde, porque, você vê, foi dez dias só do desaparecimento, até que nós encontramos o suspeito e a vítima no mesmo dia. Inclusive, encontramos até a moto que ele estava se deslocando nela na época do crime, lá no dia do crime. Agora, o que é que eu costumo falar para o pessoal? Se a lei tivesse mais confiança na polícia, eu falo o seguinte, se a lei deixasse que a polícia tivesse acesso imediato às informações das operadoras de celular, com certeza esse crime e diversos outros crimes aí seriam solucionados no mesmo dia, se a gente tivesse esse acesso imediato. Porque, hoje em dia, a tecnologia é muito alta. Você, às vezes, consegue localizar o aparelho, o último sinal do aparelho, a última ligação que o aparelho teve. Então, infelizmente, a lei não deixa a polícia ter esse acesso imediato. Nós temos que pedir uma autorização judicial, tem o tempo judicial para deferir essa decisão, depois tem mais o tempo da operadora colocar à nossa disposição essa informação. Então, um dos pontos que tem atrapalhado muito a investigação é o fato da polícia, às vezes, não ter esse acesso, alguns acessos que eu acho que seria justo a polícia ter para deixar muito mais rápida qualquer tipo de investigação. E, no caso da mulher, o que vai acontecer com ela? Ela será investigada também ou ela está na cidade? Como que é? A mulher não está na cidade, eu acredito que ela já está em outro relacionamento, não aqui na cidade. E, como ela foi mencionada, nós vamos ouvi-la para ficar na investigação, a versão dela, como ela foi mencionada. Mas ela não é um depoimento essencial para a investigação. O depoimento essencial foi a confissão do autor, uma peça importantíssima, que ele mesmo confessou, assinou, contou os detalhes. Outra peça importante vai ser a oitiva do menor de idade. O advogado já entrou em contato, já vai apresentar ele aqui para a gente, para ser ouvido. E, se não se apresentar, nós vamos pedir para a justiça a busca e a apreensão dele, vamos trazer ele para ser ouvido. Mas, eu acredito que o advogado vai trazer ele para evitar esse constrangimento. Ok. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal que acompanha o Jornal Populacional. Obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo aí à população mais um trabalho aí prestado pela Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.